O Cristo ressuscitado agora nos traz uma grande preocupação, a preocupação com nossa própria salvação. Estamos tão preocupados com aquilo que temos, com as atividades, muitas vezes passamos o nosso dia com preocupações em situações tão passageiras, com aquilo que acaba, com aquilo que passa. Muitas vezes até gastamos o nosso tempo e às vezes uma vida toda no que é passageiro. Mas poucas vezes nós nos preocupamos com a nossa própria salvação. E talvez alguém pode dizer assim, mas por que está falando preocupando com sua própria salvação? Porque quem preocupa com sua própria salvação, automaticamente, também preocupa com a salvação do outro. O Evangelho traz Jesus numa perspectiva de extrema unidade com o Pai. Não há cisão, não há separação, não há competição. Onde ele diz que o Pai e Ele é um só. É nessa unidade, na trindade com o Pai e o Espírito Santo. Olha o tamanho da dimensão teológica, onde a mesma unidade, na mesma intensidade da unidade da trindade, nós, enquanto cristãos, pelo nosso batismo, pelos sacramentos, pela nossa vida de oração, pela participação na Santa Missa, pela prática diária daquilo que Deus pede de nós, nós somos chamados a nos unir com esse Deus. E é aqui que está a salvação. Nós precisamos nos colocar cada vez mais em unidade. E essa unidade com Deus também resulta numa integridade da nosso próprio ser. Fora de Deus, nós nunca seremos inteiros. Fora de Deus, nós somos fragmentados. E por que não dizer, despedaçados. Por isso, somente em Deus somos capazes de nos tornarmos de fato inteiros. Somente em Deus nos tornamos de fato aquilo que somos chamados a ser. Somente em Deus alcançamos o propósito que temos nesse mundo. Por isso, a prática de hoje, nós precisamos lembrar que tudo aquilo que fizermos, o nosso dia, as nossas atividades, a nossa vida toda, é uma vida que precisa estar voltada para Deus. Preocupar com a nossa salvação. Olhar para a nossa vida e observar quais são as atitudes, pensamentos, realidades, e comportamentos que não correspondem com a nossa salvação. Com o propósito de Deus em nossa vida. E aí, então, nos colocar diante de uma insistente batalha, luta, para deixar de lado aquilo que não é de Deus. E aí, o que nós precisamos saber é que no final, como disse o próprio Evangelho, que Jesus não veio para nos julgar, mas a palavra que ele disse, nos julgará. No final dos tempos. É justamente essa palavra que estamos ouvindo, a palavra do Evangelho, o que ele nos ensinou. E aí, então, neste momento final, quando a palavra for nos julgar, tenho certeza que Deus não olhará se nós nunca erramos, ou nunca falhamos, ou nunca pecamos, porque é impossível não ter o feito, mas ele vai olhar o quanto nós batalhamos, o quanto nós tentamos, o quanto nós não desistimos, o quanto nós colocamos firmes na busca da própria salvação e na salvação dos nossos próximos. Que Deus nos dê a graça de, cada dia a mais, nos tornarmos pessoas de Deus e firmes caminhemos nessa terra, insistentemente, em busca da nossa salvação, que no final dos tempos se plenificará, mas agora já se faz presente. O céu que nós queremos, buscamos e encontraremos no final dos tempos, no final de nossa vida, ele já se faz presente aqui e agora, na vida de cada um daqueles que se colocam em unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tchau, tchau.